Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo muito didático que eu sempre posto aqui no YouTube, que vem ajudando vários de vocês a aumentarem a consistência e o entendimento do mercado financeiro. Hoje com um assunto espetacular e essencial aí para vocês, a questão das médias, as localizações em relação às médias. Então eu vou falar da M8, da M20, da M200 e os detalhes que muitas pessoas confundem e às vezes estão vendendo em localizações de compra ou comprando em localizações de venda. Esse esqueminha que será acrescentado na pochila, na versão 2023, que será lançado no ano que vem. Nós temos aí um esquema bem interessante das localizações. Então as localizações estão aqui. Lembrando pessoal, lembrando, tudo isso você pode encontrar aqui, você pode encontrar nas mentorias, na Masterclass. Então se você quiser saber a esse respeito, você pode acompanhar comigo o Mercado ao vivo de 8h50 a meio-dia todos os dias, aonde estão incluídas as apostilas e aonde eu explico sim esses detalhes aí para vocês. Então é muito importante vocês verem o pregão correndo para você entender essa teoria na prática mesmo, aonde é interessante comprar, aonde não é interessante, certo? Muito bem. Inclusive esse esquema, ele será alterado em certo sentido, porque aqui nós estamos falando de localizações de venda, só que nesse ponto já não é mais venda, e nesse ponto já não é mais compra, até vou colocar aqui em amarelo, esse ponto aqui já é um contra tendência, e esse ponto contra tendência de compra, e esse ponto aqui é contra tendência de venda, eu ainda não alterei isso, certo? As outras aqui são realmente localizações de venda, e essas aqui são localizações de compra, porque aqui é a exaustão do movimento, e aqui também é a exaustão do movimento. Aqui pensa-se em compra, aqui pensa-se em venda. Então uma coisa muito importante aí, uma coisa básica que algumas pessoas ainda erram, é a questão de pensar em compras muito distante distante aí da 8 e da 20, certo? Eu ainda uso a 8, a 8 no mercado brasileiro, por exemplo, é essencial, mesmo o Oliver não utilizando mais a 8 no mercado americano, eu também uso ela no mercado americano, e no mercado brasileiro eu vejo ela como essencial, ok pessoal? Então assim, alguns pregões que nós tivemos, mostram situações de barras grandes aqui, distantes da 8 e da 20, que ainda tem um certo follow through, essa aqui por exemplo, ela recuou, mas vai, essa aqui vai só um tiquinho e depois cai. Essas regiões aqui pessoal, são regiões que nós devemos pensar para trades contra a tendência, não a favor da tendência. Então essas regiões aqui, por exemplo, são localizações 5, localizações 5 e elas devem ser pensadas, aqui eu vou colocar melhor, de forma melhor, essas localizações aqui, são localizações 5 e você deve pensar de forma de conta tendência. Então nesse esqueminha aqui, por exemplo, nesse esqueminha, essa localização de compra, ela é vista como uma exaustão do movimento, essa localização de compra, um candle aqui em lock 5, por exemplo, tá? Ele já é visto como uma possível exaustão do movimento, porque ele está longe da 8 e está longe da 20. A possibilidade aqui de follow through, que o Oliver chama aqui, de continuação, é baixa, tá? É baixa a continuação aqui, tá? Aqui a ideia da continuação é alta, tá? Aqui é uma continuação média, certo? Essa é a ideia que você deve ter, continuação baixa, continuação média, continuação alta, tá? Continuação alta, ok, pessoal? Então nós vamos dar uma olhada também aqui, porque não é porque os preços estão abaixo da 20 que vai recuar, não, não necessariamente. Se você tiver um candle de evento, que eu chamo um candle forte aqui abaixo da 20, isso pode ser considerado uma compra aqui e aqui também, se tiver bem afastado da 20, a 20 mais a 20 estiver inclinada para cima, aqui também você tem uma compra, não deve pensar em vendas quando a MB20 ainda estiver inclinada para cima, não. Depende das situações, na verdade depende desse candle. Aqui também a mesma coisa, o exemplo é a mesma coisa. Grande possibilidade follow through, média possibilidade follow through, baixíssima possibilidade follow through, baixa, baixa possibilidade follow through, certo? Então como aqui tem baixa possibilidade follow through, mais para venda, aqui você deve pensar num trade a favor, contra a tendência, tá? Aqui como tem pouca possibilidade follow through, você tem que pensar num trade contra a tendência, tá? Um trade, deve pensar numa barra aqui como se fosse uma barra de exaustão, essa aqui também para uma barra de exaustão que pode descer aqui também, tá? Aqui você tem média possibilidade follow through, certo? E aqui você tem altíssima possibilidade follow through, porque você está com a média inclinada, a média aqui inclinada para baixo, ela puxa muito essa localização de venda, tá pessoal? Então vocês veem aí como a distância dos preços em relação à média, tanto a 20 quanto a 8, como a 20 a 8 influenciam aí nessas possibilidades. Então esse vídeo que eu estou gravando é um vídeo essencial aí para vocês entenderem mais sobre o método Oliver, tá? Por quê? Porque muitas pessoas cometem alguns erros, vários erros na verdade, em relação a essas localizações. Não adianta você pegar somente o setup e entrar independente da localização, não. Isso depende sim, certo? Então, por exemplo, ok? Eu vou até para o mercado americano, ok? Vou para o mercado americano aqui, ó. Nós temos, por exemplo, uma American Express, ok? Isso aqui deve ser pensado como uma possibilidade de volta, né? Nós temos aqui um setup que está em localização 5, ok? Um setup com localização 5, esse setup deve ser visto aqui como uma possibilidade de volta, porque está afastado das médias, ok? Outro detalhe, é essa vela. Essa vela, ela é uma lock 2 de venda, tá? Não é porque esse ponto passou da 20 que você deve pensar depois para cá, não, tá? Então, olha só, essa barrinha elefante, chama Baby Elephant, que o Oliver chama, tá? Ela não tem a continuidade. Por que ela não tem continuidade? Porque ela está com a média inclinada para baixo, ou seja, pouca possibilidade aqui de follow-through. Você está tentando comprar numa região de venda, ok? Você está tentando comprar numa região de venda, ok? Então, nesse esqueminha aqui, ó, por exemplo, tá? Eu sei que é bem complexo, tá? Por isso que vocês necessitam aí das mentorias, tá? Observe que esse exemplo de AXP que eu coloquei não tem nada a ver com esse aqui. Esse exemplo da AXP, ele está fazendo assim, ó, ao invés de ele ter uma barra elefante de queda aqui da 20 inclinada para baixo, a favor da 20 inclinada para baixo, deixa eu tirar um, deixa eu colocar esse esqueminha desse jeito aqui, né? Deixa eu tirar um pouco aqui só para vocês entenderem, tá? O que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó, ele está com a 20, né? Ele está com a barra, ele, ao contrário, está com a barrinha saindo aqui, mas com a média inclinada para baixo. Essa barra, ela não supera aqui, ela não consegue ter o follow-through porque a 20 puxa ela para baixo, certo? Então, isso que acontece, certo? Você tem uma localização 2D venda. Essa é a diferença, tá? Inclusive, nesse esquema, por exemplo, tá? Você pode ter candles dessa forma também. Não é uma exclusividade você ter candles assim. Você pode ter candles assim também, tá? Você pode ter candles assim também, ok? Dessa forma, nessas localizações, você pode ter esses candles, ok? Não há necessidade de candles fortes de baixo. Você pode ter esses candles, tá? Dessa forma, você pode ter também. E o contrário é verdadeiro. Você pode ter esses candles também aqui de verdes também, ó, nessas localizações, ok? Inclusive, isso da nossa força compradora também, em relação a essas localizações, certo? Então, existe a diferença de candles, que o pessoal chama de blended candles também, ok? Esses candles também significam, que eu desenhei aqui, significam a mesma coisa, ok? Então, esse exemplo aqui, ó, da lock 2 de venda, é essencial pra você não buscar trades na ponta compradora. Você deve buscar trades na ponta vendedora. Então, quem faz essa baby elephant aqui, acaba sendo estopado. Não consegue, não existe o follow through devido à média de 20 inclinada pra baixo, certo? Então, isso é essencial para o entendimento aí do método Oliver, ok, pessoal? Entendimento aí, essencial para o método Oliver. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra ideia bem interessante em relação a essas localizações, que nós estamos aqui com uma barra elefante de ignição. Essa barra elefante de ignição, ela não consegue o follow through devido à inclinação da média de 20 períodos. Não só devido à inclinação da média de 20 períodos, mas inclinação da média de 200 períodos também. Isso mesmo, pessoal. A média de 200 períodos inclinada pra cima, ela, ou pra baixo, né? Ela faz os preços ficarem aqui muito batidos pra cima e pra baixo, ok? Então, ela interfere. Agora, observe uma coisa interessante. Se você pensar aqui, ó, nessa barra elefante, tá? Barra elefante de ignição, qual que é a localização dessa barra elefante de ignição? Observe que ela tá inclinada, tá? Isso aqui, se eu colocar uma barra de reversão aqui, por exemplo, você pensaria, né? Vamos tirar esse exemplo aqui, vamos colocar um exemplo hipotético pra vocês imaginarem aí, tá? Eu tenho essa barra de ignição. Essa barra de ignição tá com a 20 inclinada. Se eu tiver uma barra aqui de kendo, né? De um kendo baixista aqui, qual que é a localização que você vai ter? É a lock 2 de venda, não é a lock 2 de venda? Segundo esqueminha. Pois é, se você vai ter lock 2 de venda, tá? Isso vai atrapalhar a força da barra, ok? Vai atrapalhar a força da barra, certo? Então, essas barras aqui, ó, elas estão em localização de 2 de venda. Por isso que a barra não vai. Agora, observe essa outra barra elefante aqui. Observe essa barra aqui, certo? De baixa. Essa barra de baixa, ela está com a média móvel de 20 períodos inclinada pra baixo. O fato de ela estar com a média móvel de períodos inclinada pra baixo, você pode que ela saiu, inclusive, e tá perto da 20. Você poderia considerar aqui, quem sabe, uma lock 1 forçada um pouquinho. Ou você poderia considerar uma lock 3, tá? Mas o que que acontece? É, você consegue um follow through porque realmente aqui você está numa localização de venda. Então, aqui você tem um setup, setup de venda, tá? Mais localização de venda, tá? Então, você tem um setup de venda alinhado a uma localização de venda. Aqui você tem um setup de compra, tá? Aqui você tem um setup de compra, tá? Setup de compra, tá? Sem a localização, sem a localização, sem a localização, sem a localização. Vou colocar direitinho. É difícil escrever amarelo aqui. Sem a localização de compra. Então, o que que acontece? Por que que essa barra de ignição aqui, tá? Ela falha? Porque você tem um setup de compra sem a localização, desculpa, localização de compra. Aqui você tem um setup de venda com a localização de venda. Ou seja, esse setup, ele torna-se mais forte que esse. Esse estopa e esse vai bem. Pelo menos há uma certa continuidade aqui. A continuidade é essa que ela não vai até muito, né? O dia está meio travado. Mas mesmo o dia travado, você consegue essa tirada de algum gain parcial. Ou seja, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é indispensável para um bom trade, tá? Você tem um setup de compra alinhado a uma localização de compra. Um setup de venda alinhado a uma localização de venda. Existem algumas exceções. Exceções essas que são tratadas aí na mentoria, certo? E na masterclass. Então, na masterclass, eu ajudo vocês a todos esses detalhes aí que são indispensáveis para a sua consistência. Ok, pessoal? Show de bola. Mais um conteúdo riquíssimo aí para vocês. Deixem um like no vídeo. Deixem comentários no vídeo. Mais vídeos virão aí em breve. Abraço a todos. E aí Obrigado.